Boa noite para você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu sou o Gustavo Villani e para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Vamos que vamos, é bom demais, jogão na tela do FIFA. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O time tá armado no 5-2-3, todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio. Não necessariamente, Villani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa pro ataque, pra bola chegar com qualidade lá na frente e surpreender o adversário. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. O jogador ainda tá no chão, pode ter se machucado na dividida. Perdem a bola. Perdem a bola. Linda enfiada de bola. Parou, parou. Não tá valendo mais nada. A arbitragem pega o impedimento. O que aconteceu, Caio? Villani, a intenção da jogada era boa, mas a execução deixou um pouco a desejar. Partiu cedo. Atenção, pode vir perigo num ataque. Mergulha pra defender. Boa defesa. Boa defesa. Bate curto. Quero ver. É arrebeço. É arrebeço. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. A bola sai pela lateral. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Rouba limpo pra acabar com a festa. A avenida aberta pra ele pelo lado. Que chance! Pra fazer! A bola vai pro gol! Bote preciso na área. Impedimento! Nananina não! Faltou tranquilidade pra esperar o passe. Preciso pra cortar o passe. E agora, quero ver... Gol! Senhoras e senhoritas! Tá aberto o placar do jogo! Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E a finalização não saiu cruzada. Foi mais curta. Ali no canto próximo. E acabou entrando. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Ele leva a bola, contundido, claramente sentindo. Não dá mais pra ele. Na raça! Saiu! A reposição será em arremesso. A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola. E isso pode ser muito perigoso. Mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola pro adversário, eles vêm com tudo pra cima. Todo mundo, Caioba. Apostadinho pra recuperar a aposta da bola como agora, ó. Tem que correr. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Aparece a opção por ali. Faltou atenção. Perdeu a posse. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Perde a posse da bola. O contra-ataque parecia bom. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Cai, o jogo dele não tá fluindo. Não tá acontecendo nada certo pra ele. Milani, ele tá muito parado lá na frente. E é exatamente quando o time não tá bem, como hoje, que ele tem que chamar a responsabilidade. Tem que finalizar mais pra tentar reverter essa derrota. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Vai levando a bola, sentindo. Não dá mais pra continuar, ele insiste. Chegada providencial na área. Chegada providencial na área. Ele vai pro ataque, tem opções. Não deu o ataque. Eles perderam a bola. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Boa chance pra empatar. Defende o goleiro. Tenta. Lança por cima. Corta a zaga. Mata o ataque. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Chegamos à marca de 15 minutos. Vem chegando bem no ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Que bola enfiada. Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Para recomeçar o jogo. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Rouba a bola na boa na moral. Na defesa. Tá com uma lesão. Tá sentindo. Tá claro na imagem. Veja só. Desce o time. Carrega. No ataque. Que chance. Direto pro gol. Bem no lance. Pega o goleiro. Passe pelo alto. Intercepta o passe na hora H. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Corta a zaga. O ataque era bom. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Chega bem. Para retomar a posse de bola na defesa. Bola enfiada. Que lance. Bola alçada na área. Pelo alto. Gol. Para meter fogo no jogo. Eles correm atrás no final. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E destaque para a falha no posicionamento da defesa. Entraram dois livres. De cara para o goleiro. De olho no placar. Dois a um. Segue com a bola no ataque. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é até videogame. Ele viu. Ele deu. É pênalti. Se fizer liquida. Quero ver. Pegou. O pênalti é dele. Atenção. Escanteio na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. É agora. Olha o gol. 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 Eu não quero criticar ninguém no lance. Mas naquele canto ali. Acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Festa para o apito final. Para vencer em casa. Acabou. Foi uma atuação sólida. Uma vitória por dois gols de vantagem. Que com certeza vai aumentar a confiança de todo o elenco. O lugar. Hoje foi o dia dele. Sensacional, Caio. Ele fez uma grande partida. Vilani foi decisivo. E ajudou demais o time. A vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou. A vencer com os dois gols que marcou. A vencer com os dois gols que marcou. Obrigado.